Olá, começa agora o Minuto LFTV com o resumo das principais notícias da semana. Confira! Após a exoneração do ex-secretário de gabinete, Mauro Cardim, a prefeita Moema Gramacho falou em suas redes sociais a respeito do desligamento. Com a divulgação deste vídeo, o empresário procurou a LFTV para ter o direito de resposta e o trecho do vídeo da prefeita. Assim como a matéria completa com Mauro, você confere nas nossas redes sociais. As altas no preço da gasolina vêm afetando o bolso dos consumidores, que tem que lidar com aumentos de quase R$ 1,00 da noite para o dia. O aumento de quase 20% ao consumidor final não é proporcional ao que a ANP divulgou, que foi de 4%. O Detran Bahia, em parceria com a Polícia Militar do Estado, está realizando em bairros da cidade de Lauro de Freitas blitz de autuação de infração e de conscientização. O diretor do órgão de Lauro de Freitas informa que a intenção da blitz é educativa e não punitiva. A dica LFTV para o seu fim de semana é assistir às comemorações a São Roque, padroeiro de Cajazeiras de Abrantes, em Camaçari, que acontece neste fim de semana. Vale a pena marcar presença. O nosso minuto fica por aqui, mas para se manter informado, basta acessar o nosso site e mídias sociais. Tem uma sugestão de pauta? Entre em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho